Bô! Bô! Bô em ação! Oi, Bô, amigos! Este é o Desi e eu sou a Bô! Feiticeiro! Prontos pra ação? Bô em ação! Bô em ação! Bô em ação! E vamos mexer de montão! Você vai saltar e se movimentar Você tem a força boa! O brilho vai aumentar logo que começar Bô, Bô, Bô em ação! Você pode ajudar se a coisa complicar Você se mexe e eu também Vamos conseguir, ninguém vai impedir É a força boa e ela vende você! Bô em ação! Bô em ação! Bô em ação! E vamos mexer de montão! Bô! Força total! Tchau! 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 Tchau!